Pois é, povo, essa é a rua Moço de Andrade, aqui na esquerda, o Shopping Mal Olha, Moço de Andrade, como tá a galera aí Hoje é terça-feira, hoje é 31 Esse é o tubo É isso aí, galera, vamos em frente, que atrás vem mais carro É... aqui, a nossa direita, o Shopping Lotus, de frente, vai pra Moço de Andrade, feio da madrugada, a rua São Gaetano Mas nós dobraremos aqui, a esquerda, na rua Elisa Whittaker Olha o pesado É, quem não sabe desse pesado? E é pesado, penso que não Essa é a rua Elisa Whittaker, hoje é 31 desse mês, outubro E aqui é a nossa esquerda, o Shopping New Mal A nossa direita, o Shopping HD Aqui também tem o Shopping Gold Plaza Tem o Hotel HM Plaza O Gold Shop, essa é a rua Elisa Whittaker E aí E aí E aí